Salve, salve, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal JSFla. Estamos no ar, né? Nessa manhã, pra você que tá assistindo a gente no Corujão, um bom dia pra você que tá assistindo a gente no Bom Dia Flamengo, um bom dia também. Vamos trazendo aí, conversar, desenrolar. O meu café tá na mesa, na xícara aqui. Hoje não é xícara de maionese, não, Clóvis. Hoje é uma xícarazinha diferente. Pô, diferente não, né? Uma xícarazinha audaz aqui do clube de regatas do Flamengo. Vamos falar de muita coisa, vamos entrar aí no Fla-Flu, né? Eu falei que terminou a preparação, Clóvis, já pro jogo de domingo e todo mundo achava, né? Que o Paulo Souza iria, já tava fechado, né? Em escalar o Hugo e tudo mais, mas parece que tem um mistério no ar aí. E tudo indica que tem a possibilidade, aliás, tudo indica, não, tem a possibilidade do Paulo Souza escalar o Matheus, cara. Matheus não, é o Cunha. Tem a possibilidade, ó o doutor Nelson aí, ó. Doutor Nelson, essa hora, doutor Nelson. Tava vendo o filme até agora, acabou o filme agora. Vai ter a possibilidade, quando o senhor for sair, se o senhor não ficar o programa todo, bota no privado aqui, Jornal, eu vou ter que sair, eu te dou a palavra e você parte, valeu? Beleza. Então, existe sim, senhoras e senhores, a possibilidade, o Clóvis Vieira, parece que o Paulo Souza te ouviu. Existe sim a possibilidade do Matheus Cunha ser escalado nesse Fla-Flu, Clóvis. Bom dia, Jonas, bom dia, doutor, bom dia a todos os amigos do chat, bom dia a todos os amigos do canal JSFAR. Jonas, não tinha outro, não tem outro caminho. A saída, né? Ah, mas vai falhar. Tentei. Coloquei o outro goleiro, que é promissor também, fez o papel dele. O Hugo, muitos erros, desgasta muito e eu acho que ele não é burro, né? Se ele fala tanto que quer ficar no Flamengo, ele não é burro. Ah, vou ter que tirar, que não tá dando. As oportunidades foram dadas, né? Pelo menos as oportunidades foram dadas. Agora, a discussão, doutor Nelson, é que ele não dá as mesmas oportunidades para outros jogadores, né? A gente não sabe se efetivamente teve algum problema, teve algum estresse entre o Diego Alves e a comissão técnica, a gente não sabe, mas a verdade é que ele não dá, ele não dá as mesmas oportunidades, o mesmo ênfase, vamos dizer assim, em oportunidades também para o Diego Alves, mas parece que dessa vez aí, ele tá inclinado, doutor Nelson, a dar oportunidade para o Matheus Cunha e eu acho que é o momento, né? É o momento para a gente ver se ele é um bom goleiro. Às vezes que ele foi alçado à titularidade em dois jogos do campeonato estadual e foi bem, apesar que jogou com sub-20, mas foi bem, não foi mal, não ficou marcado por uma falha ou outra coisa e o Hugo já teve oportunidade dele não tá cumprindo as expectativas, né doutor Nelson? O Hugo já teve tantas chances e tantas falhas que se você botar numa balança, a balança tá tendendo para o negativo. Então se ele tem quatro goleiros, dois machucados, dois na possibilidade, quer dizer, seria um quinto goleiro de repente do sub-20 para colocar um terceiro goleiro, quer dizer, tem que experimentar, não adianta você botar o cara, ah, ele é bom, sim, mas se ele não tá lá participando do jogo, ele tem que ir lá, sentir lá a tensão, o problema todo de um jogo para que ele possa desenvolver ou não, dar uma chance para ele também, já vim falando isso há muito tempo já. É verdade, uma questão que eu quero aqui conversar com vocês, o Cláudio, o Paulo Souza achou, ele achou a defesa ideal do Flamengo? Ele achou a defesa ideal com Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas? E como é que você coloca o Felipe Luiz, que tá voltando, e o Davi Luiz, que já voltou no banco de reservas? Hoje, no seu Flamengo ideal, o Davi Luiz e o Felipe Luiz, a dupla Luiz, é banco do Flamengo, Clóvis? Sim, sim, hoje o azar do Flamengo que não tem um lateral direito à altura, o Mateuzinho é aquela, tá se tornando uma eterna promessa, mas é o Rodrigo Caio e o Pablo, o Davi Luiz até hoje, a grande sinceridade, que ele é um ótimo zagueiro, mas não disse a que veio, e quando o Flamengo joga com o Rodrigo Caio e o Pablo, a própria saída de bola é mais rápida, é mais dinâmica, o Davi Luiz infelizmente, que eu acho que ele deve estar pensando que ah, tô aqui, eu posso jogar dessa forma, que eu sou o Davi Luiz, não é por aí, e o Ayrton Lucas se mantém, se crescente, o Felipe Luiz até pela idade, vai ficar no banco, o Felipe Luiz é muito inteligente, a não ser que o Paulo Souza tenha pensamentos pro Felipe Luiz pra jogar, um pouquinho avançado, como cabeça de área, pode se pensar, o Felipe Luiz ele é inteligente, ele sabe fazer essa função, agora, se vai dar certo é uma outra história, até porque tem o Zuzuzum, que o João Gomes pode ir embora, mas se vier o Vidal não precisa do Felipe Luiz ali, mas o Felipe Luiz seria interessante pra, momentos de necessidade, final de Libertadores, nem precisa de Felipe Luiz, deixa o Ayrton Lucas mesmo, que o Felipe Luiz amarela em final de Libertadores. É verdade, né, duas Libertadores que o Felipe Luiz ele dá uma amarelada sinistra, né Clóvis? Duas Libertadores que ele é, porra, eu não sei se é só amarelar ou se é questão física também, né? Clóvis, não dá ideia, Clóvis, não dá ideia, o técnico pode estar escutando, ele fala assim, ó, foi o Clóvis que falou, não dá essas ideias, cara, não faz isso não. Se ele me ouvisse o Flamengo estaria andando melhor, já falei pra ele, ó, faz isso aqui. Não, essa ideia de botar o Davi Luiz de cabeça de área, pelo amor, não faz isso não. O cara tá escutando aí, ele fala assim, ó, faz isso não, é, não faz isso não. Não, não, o Felipe Luiz, o Davi Luiz ele vai usar como cabeça de área, futuramente, saindo vai ser, se continuar, não vou estranhar, porque no Chelsea ele jogava assim, já jogou no Chelsea assim. É, não é, não é, não é dele, o Davi Luiz não é aquele super zagueiro, é complicado. E sobre o Felipe Luiz, eu essa semana tava, como na semana de Champions, eu vi um jogo do Real Madrid, Atlético de Madrid, até nesse jogo ele foi mal, até na, acho que o Davi Luiz, o Felipe Luiz, ele tem problema com o final, que ele também deu uma amarelada feia também no Atlético de Madrid. E aí, doutor Nelson, não dá ideia, né, doutor Nelson, fica dando ideia. Pelo amor de Deus, não faz isso não, rapaz, o cara grava, fica, olha só que mandaram lá no canal, o J.S. Flá, o Clóvis falando pro Davi Luiz ir pra cabeça de área, pelo amor, não faz isso não, já tá ruim, como zagueiro, cabeça de área vai ser outro problema, que ele vai querer ser lançador, já é um lançador, como zagueiro ele vai querer ficar lançando como cabeça de área. Daqui a pouco ele quer ser centroavante, tu vai ver só, porque de vez em quando ele vai na área lá, pras as cabeçadas dele, não acerta nenhuma. Mas para com isso, Clóvis, para com isso aí, pô. Duvido nada, pô, daqui a pouco ele coloca ele pra jogar de camisa 10, Clóvis. É. Ah, a camisa 10 dele agora é o Arrascaeta. Estão sonhando com isso. Foi uma parada que a gente discutiu até mais cedo um pouco, né, desse camisa 10 aí, que veste a 14, que no caso é o Arrascaeta, né. Mas o Gabriel tem feito, as vezes ali. Agora a pergunta, a gente discutiu bastante se ele deveria jogar ou não, se ele é ou não um substituto ideal pro Arrascaeta lá na posição, mas a pergunta que eu faço agora pra vocês é a seguinte. Essa movimentação do Gabriel, esse jeito novo do Gabriel jogar, não pode atrapalhar um pouco também o desenvolvimento do... Por quê? O Gabriel, ele é meio maluco. que é o Rudi que mandou mensal. O Rudi é foda. Foi. Já mandou um aí, ó. Pra você, Clóvis. O Rudi é espetáculo. Ai, não deixa eles te calarem, Clóvis. Valeu, Rudi! Tamo junto, irmão. E o nosso amigo aqui, novo membro do nosso canal, nosso amigo Jefferson Souza. Grande Jefferson. Valeu, irmão. Obrigado. E lembrando, hein. Tem vídeo aqui no nosso canal, vídeo de sorteio, quinta-feira, dia 2. O vídeo tá no ar. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no vídeo que tá postado, né, com a descrição. Atenção, vídeo de sorteio canal JSFlar. Você vai assistir, vai deixar o like e vai botar a hashtag. Quem não sabe o que é hashtag é Jogo da Velha, canal JSFlar, tudo junto. Automaticamente, os robozinhos aí do sorteador vai identificar que você já está automaticamente participando do nosso sorteio, que será quinta-feira, dia 2. Quinta-feira, a próxima, dia 2 de junho. Quer falar alguma coisa, doutor Nelson? Assistam o vídeo. Tem o Clóvis dançando lá e tudo, mano. Pode assistir. De tanga. De tanga, mano. Clóvis dançando de tanga. Vio dental. Olha o Rudy. Cara, o Rudy tá se tornando também um cara muito assíduo aqui no canal, né? Muito assíduo. Fico muito feliz porque o Rudy, ele é um frequentador dos bons canais, né? Dos grandes canais. E ter ele aqui é sempre uma honra, né? Rudy, o que você acha? O que você viu o vídeo? O que você achou do Clóvis dançando? Faz aí um comentário, por favor. De tanguinho, fazendo um de índio, né? É. Pablo Monteira, aguardando a melhor live da madrugada. Bom dia, Pablo. O Pablo tá lá nos Estados Unidos, né? Meu parceiro Pablo. Forte abraço aí pra você, irmão. Tamo junto. Hugo KFC Sousa. Vamos frangar a madrugada? Vai um KFC na ação. Aproveite a promoção. Ricardo Reis. Tamo de fala, doutor. O KFC é patrocínio Hugo. Exatamente. E tem outro frango também que nem é o KFC, não. É o Tiquei. Eu esqueci o nome. É o... Caraca, o dono é amigo meu, cara. O dono que me deu... Que rabo é esse balançando aí atrás, né, Cláudio? É o Ted. Ele acordou também. Rapaz, o Ted... Alô, rabinho do Ted. O Ted parece... O Ted parece a minha filha, minha esposa e os gatos aqui de casa, né? O Arrasqueiro e o Gabigol. Tá tudo parado. Ele vai lá no cantinho dele da cama que ele vai, dorme quietinho e se esconde lá. Não, aqui em casa é tipo assim, ó. Tá tudo tranquilo. Tá tudo beleza. Falei, ó. Tô ao vivo, hein? Aí começa. Aí o gato vem, sobe. A filha quer falar alto. Aí começa toda... Toda... Todo tumulto, né? Aí de vez em quando você vê na live assim, ó. Porque, porra... Eu não consigo raciocinar. What's this? É. Exatamente. Alexandre Mastelino, meu parceiro. Obrigado pela sua presença sempre, Alexandre. Rapaziada, se você não conhece o portal narquibancada.com, está no ar o mais novo e melhor. Está fazendo um grande sucesso. O portal narquibancada.com. Está aí, doutor Nelson, em cima do lance com a gente, ó. O novo portal narquibancada.com, com notícias, informações, tudo sobre o futebol. O futebol também falando muito lá de Flamengo, tá? O portal não fala só de Flamengo, mas fala de muitas coisas. Tem muita parada legal lá. E a novidade, que eu não quis contar mais cedo, que eu vou contar agora, é que esse cara aqui embaixo, aqui, ó. Gloves Vieira, o polêmico. Vai ter uma coluna lá muito legal falando sobre o futebol de Várzea. Então, você que gerencia o futebol de Várzea aí, o futebol, enfim, entre em contato com a gente. Que a gente manda o Clóvis aí para ele fazer uma reportagem, a gente colocar aqui no nosso site. Você vai se amarrar. E o canal Maluz para Fisioterapia, com o doutor Nelson Marcos, está embaixo do Clóvis aqui. Ele também tem lá. A galera aqui fazendo um grande sucesso. Ele tem lá também uma... Fugiu o nome. O sono agora me deu. Falei para o Clóvis, depois que ele tem uma coluna. A coluna do doutor Nelson Marcos falando de saúde também. Saúde no esporte, enfim. Então, você vai ver muito mais doutor Nelson e também Clóvis Vieira lá. Olha o Rude, ó. O que ele botou aí, meu Deus? Clóvis já vai falar do Vasco? Não. Ô, Rude, você, ó. Já falam que o Rude é Vasco. Aí tu tá xingando, pô. Aí tu tá xingando a gente aqui. Já falam que o Rude é Vasco. Aí o Rude vem meter essa de Vasco aí de novo. Cara, em falar em Vasco, em falar em Vasco, tem um companheiro de imprensa que é muito engraçado. Foi no jogo Flamengo e Fluminense, que foi 1x0. Isso não é antiético não, tá? Mas eu vou falar, foda-se. Flamengo e Fluminense no estádio Newton Santos. O Flamengo perdeu de 1x0 com um frango do Hugo, né? O gol do John Arias. E tem um companheiro lá da imprensa que ele consegue ficar atrás do gol, deve conhecer alguém, enfim. E a gente percebe que ele fica fingindo que tá trabalhando. Que ele fica fingindo que tá trabalhando, sabe? Só pra mostrar ali que tá fazendo alguma coisa, que não tá só assistindo o jogo. Daí, nesse jogo do Flamengo e Fluminense, ele fingiu que tava falando aqui no fone, mas ele esqueceu de enfiar o fone no celular ou no aparelho ou qualquer coisa. Ele falando aqui, ó, tô aqui atrás do gol. O Flamengo perdeu. Aí tava eu, Marcos Coelho lá da Tupi. O Flamengo perdeu de não sei o quê, sendo que a ponta do fone solto, não ligando nada, tava aqui embaixo, assim, ó, balançando. Aí eu falei assim, irmão, pra falar tem que ligar o fone. Porra, ficou sem graça. Ih, ih, eu duvido. É, ficou, porra. Fez narração inteira sem nada. Não, ele não tava fazendo nada. Ele tava ali assistindo o jogo, pô. E aí, porque ele falava e alguém respondia. Não, é isso, eu tô aqui, assim, né, e o fone solto aqui balançando. Aí eu cheguei e falei, irmão, o fone tá solto aí embaixo aí pra falar e ouvir, tem que ligar o fone em algum lugar, porque tá balançando aí a ponta do fone. E esse camarada, ele foi em São Januário, né, gravou um vídeo no campo de São Januário falando mal da torcida do Flamengo. Ah, irmão, vai pro inferno. No Kevin da Boa. Não, porque aqui em São Januário a galera canta. Se esgoela e no Maracanã ninguém canta. O vídeo viralizou. O vídeo já está rodando em todos os grupos aí de Flamengo. Vai tomar-lhe uma chamadinha da Sergi. Vai tomar-lhe uma chamadinha lá da Sergi pra parar de ser bobo. Pra parar de poder ser bobo. E é um cara já com seus 50 anos que não tem que ficar fazendo esse tipo de palhaçadinha tirando oportunidade pra jornalista sério de verdade. Tá trabalhando. Que quer trabalhar e não consegue credenciamento. Tá bom? Meu irmão Ricardo Reis. O Flamengo se tornou um time comum. Será que volta a ser outro patamar? Cara, eu ia entrar nesse tópico aqui, Ricardo. Você foi perfeito. Você levantou pra eu deixar aqui o doutor Nelson e o Clóvis sacarem. Mas antes o doutor Nelson, eu já sei quando ele quer falar. Pode falar, doutor Nelson. Situações engraçadas. Tem uma situação, inclusive o Maurício Menezes. Ele naquele plantão de notícias que ele faz no teatro. Eu ouvia. Eu ouvia o plantão de notícias. Tem o Manguassa que é meu soldado, tá? O Manguassa foi meu soldado. Aí o Hélio Júnior, que mora aqui perto da gente, aqui na ilha também, né? O Elin. Tava fazendo o helicóptero. Aí ele veio com a notícia. Alô, Antônio Carlos. Tá chovendo aqui granito. Hã? Chovendo granito. Aí o Antônio Carlos. Quando cair marma, me avisa. Antônio Carlos tá lá ainda. Tá na tupi. Fim e forte. Antônio Carlos. E o doutor Nelson Marques, que fazia parte. Tinha um quadro lá na Rádio Globo com o Davi Rangel. Vida ativa, né? Vida ativa. Eu ouvia sempre. Toda sexta-feira. Eu ouvia sempre. Eu gostava muito. Eu gostava muito do Davi Rangel. Eu gostava muito da Rádio Globo, né? Davi tá em Nova Friburgo. Davi tá em Nova Friburgo. Falei com ele ontem, no telefone. Eu me emocionei bastante quando eu conheci a Rádio Globo, porque eu ouvia muito, Clóvis. O panorama esportivo, que aí era com o Gilson Ricardo. O Gilson saiu, assumiu o Zeca Marques, né? Enquanto a bola não rola. E quando eu comecei a entrar nesse ramo, eu passei num concurso lá da Rádio Globo pra narração esportiva. Passei. Fiquei em terceiro. Quem ganhou foi quem? O Emerson Santos, que é o narrador da Flá TV. E eu fiquei em terceiro. O Emerson ganhou aquele lá. O Emerson... Eu vou contar essa história aqui. Pra quem não conhece o Emerson Santos, o grande meu amigo Emerson Santos, é narrador do Flamengo, lá da Flá TV. A gente se conheceu lá. O Emerson tinha 17 anos na época. Ele ia com a mãe dele, com a dona Érica, pra Rádio Globo. E a gente começou a conhecer a Rádio Globo. Pô, me emocionei muito. Eu conheci várias pessoas lá na Rádio Globo, enfim. E daí o Emerson ganhou, errando tudo. Ninguém entendia nada como que o Emerson ganhou aquele concurso. Enfim, o jogo da final do concurso que ele foi narrar foi Boca Juniors. Boca Juniors e Paysandu. Foi Boca Juniors e Paysandu. Aí a galera aí, ó. Davi Rangel, o Antônio Carlos e também o doutor Nelson Marques. Grande época lá da Rádio Globo. E ele errou tudo, cara. O Emerson errou tudo. O Emerson riu na hora lá da narração. A gente, ah, esse aí já perdeu, né? Esse aí já perdeu. Esse aqui tu conhece, ó. Zeca Marques, conheço. Zeca Marques. Botafoguense. Dois grandes botafoguenses do Botafogo lá naquela época. Que sempre batiam papo sobre o Botafogo. Zeca Marques e Gustavo Henrique dando choque. Dois grandes botafoguenses da época lá da Rádio Globo. Mas enfim. Aí ele aí, ó. Davi Rangel. Então, e aí eu comecei a frequentar ali. E o Emerson ganhou. E ninguém entendeu, ué? Ele errou tudo, pô. Cara, os caras já estavam já vislumbrando ele para um futuro. Não para aquele concurso, mas para um futuro lá na frente, né? O Nego reclamou porque o Emerson ganhou. Mas o Nego tá... O Edson Mauro, que foi o cara que coordenou o concurso, já estavam já vislumbrando o cara um pouco mais à frente. Todo mundo que disputou aquele concurso, ninguém continuou. O Emerson tá agora aí como narrador do clube de regatas do Flamengo. O Maurício Sabotão Jonas da Rádio Globo caiu muito, cara. Que é o tanto. Muita gente boa saiu. Panorama esportivo enquanto a bola não rola. Então, é isso, ô Marcio. Aí, ó. Samanta Schimutz. Arrumou problema a Samanta Schimutz. Sempre arruma, né? Ela é meio problemática. Rapaz, eu tive que agachar nessa foto para tirar foto com ela, cara. Ela é muito baixinha. Ela tem 1,48m. Ela é muito baixinha. E aí o que eu tava falando, doutor Nelson, aí... E aí eu comecei a frequentar a Rádio Globo. E aí eu fui participar dos programas. Toda semana eu participava do programa que tinha o Zico e o Juninho Pernambucano. Eu lembro. O Zico e o Juninho. Porra, era um espetáculo. E sempre tinha um convidado. Eu fui o Vanderlei Luxemburgo. E eu participava dos bastidores. E depois eu fui convidado pelo Heraldo para participar do Enquanto a Bola Não Rola. E nesse meio-tia eu descobri que o Dera, meu tio, aí que eu descobri que o Dera. Mas eu falei, porra, Jonas Estelma? Tu é Estelma da onde? Eu sou Estelma. Sou daqui de São João, mas na família da Pareba do Sul. Porra, eu sou Estelma também da Pareba do Sul. Aí começamos a filtrar, descobri. A ideia da minha mãe. Falei, ixi, que maneiro, cara. Minha mãe falou com ele no áudio, enfim. Mas uma pena o que aconteceu com a Rádio Globo. Uma pena o que aconteceu com a Rádio Globo. E o superchat aqui do amigo que jogou para a gente. A gente vai... O Ricardo, muito obrigado pela sua ajuda e pelo seu superchat. Que a gente vai discutir agora. O Flamengo se tornou um time comum. O Flamengo sempre foi um time comum com um ano espetacular. Gente, vários times já tiveram um ano espetacular. São Caetano, Santo André, Corinthians, Vasco de 97. São Paulo. O São Paulo teve vários anos espetaculares. O Flamengo sempre foi tricampeão. Agora, o Flamengo vinha o tempo todo brigando para não cair. O Flamengo... A torcida rubro-negra, temos que ser sinceros, Clóvis e Doutor Nelson, ficava feliz com a última vaga na Libertadores, porra. Ficava com a última vaga na Libertadores. Esse Flamengo agora, passando aperto e dificuldade... É você, Juzinho. Tem que tomar um cafezinho, bebê. Um cafezinho. Lavar o roxinho para tirar a remela. É. Vai ficar roxo, hein, porra. Tem um superchat aqui do nosso amigo Rafael Jenks. Valeu, irmão. Fala, Jornal do Choque Botafoguense. Abraço da Flá Dubai. Cara, ele sempre participa aqui com a gente. Saudade de você, Rafael. O Rafael, cara, se eu me lembro bem, ele é aviador. Ele é aviador, tá? Trabalha com avião. Acho que pilota avião. Ele mora lá em Dubai, cara. Meu sonho é conhecer Dubai, irmão. Irmão, se tiver um cantinho aí na sua residência, um cantinho de empregado, eu lavo, passo, cozinha. Eu só não posso fazer outras coisas, né? Porque eu não gosto disso. Mas eu lavo, passo, cozinho, um cantinho de empregado aí em Dubai, só para conhecer Dubai, né? Um grande abraço é para você, Jenks. Tamo junto. Ele e a filhinha dele aí na foto. Foto linda, irmão. Obrigado pelo seu superchat. Muito obrigado mesmo. 17,99 aí, da moeda de Dubai, que eu esqueci o nome. Eu não sou capaz de lembrar, mas daqui a pouco ele lembra a gente aqui. Vou dar uma olhada aqui. Já já ele manda aqui para a gente. Doutor Nelson, vou começar então pelo Clóvis, já que o doutor Nelson está procurando ali. Aquele Flamengo de 2019 enganou a galera? Ainda tem torcedor iludindo, achando que o Flamengo de 2019 em algum momento vai voltar. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O Flamengo de 2019 não volta mais. Foi um Flamengo que aconteceu. Como aconteceu o Anderson Caetano? Como aconteceu o outro Santo André? Como aconteceu outros times aí? O Palmeiras da Parmalat, o Vasco de 97, o Botafogo de 95? Ou o Flamengo tem chance de em algum momento voltar a ser aquele Flamengo de 2019, Clóvis? Porque eu tenho essa dúvida, tá? Eu fico me perguntando isso por diversas vezes. Gente, será que a gente não achou que o Flamengo de 2019 ia ser um Flamengo que... E todo mundo falava isso e a gente acreditou, né? Não, o Flamengo de 2019 vai ser o time que vai mandar na América do Sul. Vai ganhar tudo na América do Sul. Eu tenho minhas certas dúvidas. Mesmo com a permanência do Jorge Jesus, eu tenho minhas certas dúvidas, Clóvis. Jonas, é... O Flamengo vive numa hegemonia. Porque há quatro anos o Flamengo ganhou dois brasileiros e foi vice nos outros dois. Esse ano é o ano que tá... Era uma transição... Então já não tem hegemonia. Se ele perdeu dois, não tem hegemonia. Não, mas tá ali. Mas o Flamengo tá ali trocando. Ele tá brigando, né? Porque existe a troca. A hegemonia também é trocar com o seu rival, que é o Palmeiras no momento. O rival do Flamengo é o Palmeiras. Nos últimos quatro anos, esse rival é o Palmeiras. O Atlético Mineiro ganhou um título depois de... Que o Cometa Rale passou. Essa que é a galera de verdade. Mas aquele time de 2019... Aconteceu a mesma coisa com o time de 83. De 1980. 80. 80 foi espetáculo. 81 chegou ao cume da montanha. Tá lá na história. 82 ganhou o brasileiro de novamente. 83 foi bicampeão. Mas... Depois foi começando, aos pouquinhos, caindo. Mas isso é normal. Eu acho que as pessoas também... Quem viu o primeiro título do Flamengo na Libertadores... É pessoas mais calmas. Em comparação a esses... Eu vi o primeiro título. Eu tenho tudo na memória minha. Eu tinha sete, oito anos. Eu vivia futebol. Falava futebol. Eu, pô... Me lembro que até a final do Mundial... Chuvia no Rio de Janeiro. Era uma noite chuvosa que faltou luz. Caiu até a luz. Exatamente. Eu ia falar isso. Essas coisas. Mundial... Não vimos o Líder, pô. Exatamente. Faltou luz. Não vimos o jogo. Não vimos o jogo. De chegar ao ponto... A minha sorte é que tinha um cara que trabalhava na antiga Light. Era Light, eu acho. Niterói. Não sei se era Light. Ainda era Light. Que os caras cercaram ele. Ah, meu amigo. Você vai ter que dar um jeito. E conseguiu consertar o transformador. Faltou dois dez minutos para o jogo. Aquele time... Aquele timaço nosso... O rádio salvou, então, aí, né, Cláudio? Ah, antigamente, o rádio era primordial. O rádiozinho com aquelas seis pilhas lindas, grandonas, que só não podia deixar aquelas pilhas na mão da nossa mãe. Que se deixasse aquela pilha, vinha em direção... Boomerangue. Detalhe. Fazia curva. Ainda fazia a curva desgraçada da pilha. A bendita da pilha fazia a curva. Mas isso... Quando era mãe, virava marimba, né? É, e... Pô, você tem ideia. No Malacanã chamaram o Adílio de bailarina. Chamavam o Adílio de bailarina. Xingaram o Júnior. As mesmas coisas que acontecem agora. Só que, naquela época, tinha um diferencial. Não tinha técnico à altura daquele time. Aquele time jogava sem técnico. O próprio Galo falava o seguinte... O Carpejane... Uma vez eu ouvi o Jô Soares perguntar a ele... Zico, o Carpejane, assim... Ele começou a querer se meter... Aí Zico, olha... Ele até tentou. Mas nós conversamos com ele e falamos... Pô, você veio agora. Tudo que a gente sabe, você sabe. Dá uma maneirada com a gente. A gente vai ganhar isso aí. E deu tudo certo. Só que esse Flamengo 2019, o diferencial é... JJ. Onde que não fez nenhuma tática mirabolante. A única coisa que ele implantou... Que ele olhou ali... Peraí. Ele realmente acompanhava o futebol brasileiro. Ele falou... Peraí. Aqui eles não marcam o avançado. E ele fez essa marcação e deu super certo. E tanto que, hoje em dia, nenhum time mais sai com o bicão. Sai tocando. Não quer mais saber de bicão. Sai tocando. É o futebol brasileiro. Aí as pessoas ficaram naquela coisa... Ah, mas pô, vai ter hegemonia. Não teve a hegemonia total. Mas tem uma hegemonia parcial. Agora. Deixou a desejar porque o trabalho foi cortado pela metade. Quando o JJ saiu. Culpa da diretoria que não soube segurá-lo. Ah, mas ele quis sair. Sim, mas a diretoria também deixou muito barato. A diretoria foi amadora nessa história. A gente viu que a diretoria ali degringolou. Mas os jogadores, eles podem sim conseguir resgatar esse futebol. Não igual o 2019. Esqueçam. Esqueçam porque hoje eu entendo porque... O meu falecido avô falava... Ó, esse futebol que você viu aqui, esquece. Isso aí acontece em décadas. Em outras equipes. No Flamengo vai acontecer, mas não da mesma forma. Primeiro foi o Santos e Botafogo. Que faziam esse futebol espetáculo. Antes tinha o Vasco dos pressinhos de 49, de 48, 49 e 50. Aí veio o Santos com o Botafogo. Sendo que o Botafogo ainda é um dos maiores fakes que tem na face do futebol. Tinha Garrincha e Newton Santos. Metade, metade, praticamente era a seleção brasileira, né, Colóvio? Mas o Botafogo, metade do Santos, praticamente. É, mas o Botafogo, ele não reverteu em títulos como o Santos reverteu. O Botafogo pegava o Santos e tomava de 5. A verdade é essa. Aí veio o Cruzeiro também. O Cruzeiro nos anos 70. Aí o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo. Depois o Vasco veio com a Libertadores dele. E eu digo mais, Jonas. O time do Vasco, pra mim, de todos os tempos, é o de 87. Que é onde o Flamengo foi vice-campeão carioca, com gol de título. E não conseguiu esse time subir. Mas o Flamengo foi melhor que depois teve o time dos 4 tetacampeões do mundo, que era Aldair, Bebetozinho, Aldair, Bebetozinho e Leonardo. Que foram pra seleção e foram campeões de mundiais. Mas esse time ainda dá. Mas não pense que vai ser. E você que tá, ah, esse time, esqueçam. Infelizmente, eles chegaram a um ponto que não tem outra alternativa. Se manter no topo é muito mais difícil. Porque até o próprio brasileiro, ele pensa assim, ah, eu já sei tudo. Eu já ganhei. Eu fui campeão. Então eu já sei qual é o caminho da pedra. E ele não tá preparado pra se manter no topo. Na Europa, existe um estudo que fala que 5 anos o time se mantém. No Brasil são 3. E o Flamengo é 19, 20, 21. Já chegou a se estrejar. Esse ano é ano de declínio. É, cara, eu não concordo com nada que o Clóvis falou. Mas é normal. A gente sempre discorda. Eu não acho que o Flamengo... Eu não concordo com nada. Eu não acho que tem hegemonia, doutor Nelson. Eu não acho que foi hegemônico. Eu acho que em nenhum momento o Flamengo conseguiu jogar o futebol que jogou em 2019. O Flamengo ganhou um brasileiro em 2020. Na sorte. Não, em 2021. Na cagada. Na cagada. Em 2019... Não, em 2021 foi o Atlético. Em 2020. Em 2020. O Atlético foi em 2021. Em 2019, o Flamengo ganhou maneiro. Ganhou no ônibus. Por sinal. Foi. Sem jogar. Em 2020, o Flamengo ficou oscilando o campeonato inteiro com o Rogério Senne. Eu lembro. Teve uma hora que o torcedor queria a cabeça do Rogério Senne. Porque o Flamengo estava na quarta colocação na iminência de entrar na pré-libertadores. E aí houve aquele tumulto lá no Ninho. Eu lembro bem. Houve o tumulto lá no Ninho. Foram bater lá nos jogadores. Depois disso, o Gabriel veio dar uma entrevista coletiva. Que ele ficou debochando o povo do torcedor. E depois dali eles começaram a correr. Eles começaram a correr. E aí foram campeões num jogo contra o São Paulo. Onde não jogaram nada. Olha onde é que a gente está, gente. Em 2022. O Hugo já tinha falhado em 2020. Entregando no Campeonato Brasileiro. O Hugo já falhava lá. Isso é para você ver que é uma parada já recorrente. E aí veio 2020. O Flamengo, de novo, não conseguiu ter a mesma sorte. E eu digo a mesma sorte mesmo. Porque não conseguiu, mais uma vez, desenvolver o bom futebol que desenvolveu em 2019. E agora entramos em 2022. Onde o Flamengo também não consegue desenvolver o bom futebol. E também não tem a sorte. A sorte que teve em 2019. Do pênalti do René entrar. Do chutão. Do Diego. O Pinola que estava acertando tudo. Errar a cabeçada. E morrer no pé do Gabriel. A sorte não está com o Flamengo agora. Porque o futebol já não vem há muito tempo. É por isso que eu acho que não teve hegemonia. Hegemonia, na minha concepção e na linguagem portuguesa, é justamente essa hegemonia. Você, porra, está há 3, 4, 5 anos ganhando tudo. Está hegemônico. Agora uma hegemonia. Onde ganha em 2019. Em 2020, ganha, mas ganha do Diego. Porque ganhou. Aí não ganha. A hegemonia, se quiser discutir a hegemonia, doutor Nelson, foi 19-20 no Campeonato Brasileiro. Ponto. Porque ganhou os dois. Mas o Flamengo não é hegemônico no futebol sul-americano. Ah, o Flamengo tem hegemônico no futebol sul-americano. Porque vem dominando. Não, ele não vem dominando. Consequentemente, ele não é hegemônico. Entendeu? Jonas, é uma coisa que o JJ falou. Que eu gravo muito. Isso aí eu falo com qualquer pessoa. O Flamengo é o maior clube do mundo, sim. Mas futebolisticamente, não. Futebolisticamente é o Real Madrid. E na América do Sul, aí vem os contra o Flamengo. O Independiente, da Argentina, mesmo não estando mais o ar de Copa, não estando numa boa fase. Mas ele é que tem a hegemonia da Copa Libertadores. O Boca e o River. Então, o Boca com seis e o River está vindo ali. Agora tem o Estudianto da Plata, que também tem quatro. E se você perguntar assim, no Brasil, quem seria? No Brasil, quem teria essa hegemonia? Seria o São Paulo, que tem três títulos mundiais e três libertadores. É porque você está com um pensamento de hegemonia que não é hegemonia. É por isso que está confundindo o debate. Hegemonia? Hegemonia? Agora virou, vai cair, Clóvis. Virou. Já vai voltar ao normal. É que eu botei o carregador aqui. É, eu esqueci. Hegemonia é quando um time ganha 19, 20, 21. Ele está mantendo uma hegemonia. Não tem. No Brasil, não tem. No Brasil, não tem. Esse equipe com essa hegemonia. Não tem. Tem times com títulos seguidos. Mas a hegemonia do Flamengo foi quebrada no Campeonato Estadual. Quem ganhou foi o Fluminense. Esse Flamengo vinha ganhando há quatro anos seguidos, eu acho. O Flamengo ia ser tetra. Não era isso? É, foi três vezes seguidas. A única hegemonia que o Flamengo... Se não tivesse os facts da CBF, o Flamengo teria hegemonia no Brasileiro de títulos. E teria... E tem no Carioca. O Flamengo tem uma hegemonia no Carioca anos luz. Mas no Brasil, não dá para ter essa hegemonia. Até porque não é o melhor campeonato tecnicamente. Mas é um dos mais disputados. Isso aí eu até concordo. Tem muitas equipes que fazem ele ficar competitivo. Mas falta qualidade técnica. De repente, com uma liga nova aí, com essa nova onda da SAF que está entrando. Nova mentalidade. A necessidade urgente de se criar um time profissional. Eu imagino um time, o Flamengo profissional, com essa torcida como é que ia ser. O Flamengo sempre está na cabeça. Mas hegemonia, onde existe? Bairro de Munique. A Juvencio tinha uma hegemonia no italiano, que foi nove vezes campeã. Isso, para mim, é... Isso é hegemonia. Mas a gente fala hegemonia porque, tipo assim, é o time que está por cima. Um dos times que estão por cima no Brasil é o Flamengo. O time que se manteve desde 2015 ali, o famoso troca-título. Perde um, ganha o outro. É o Palmeiras. É o Palmeiras, para mim, na minha opinião, é o time que está trocando o título com todo mundo e se mantendo. Sempre ali, ó. Pegar um brasileiro, perder o outro brasileiro. Mas gol com o Brasil. Ó, não ganhou o brasileiro, mas gol dos libertadores. Ele está sempre no hall de títulos, aonde que o Flamengo também tinha que estar. Mas, infelizmente, parece que o Flamengo, a sua diretoria amadora, não deixa. O Flamengo parece que é ele mesmo, arrasta ele por força. Ô, Clóvis, qual é o time no Brasil que tem o maior número de títulos, você sabe? O maior número de títulos, se eu não me engano, é o São Paulo e o Flamengo estão juntos. Títulos estaduais. É o ABC de Natal. Ah, não, é o ABC de Natal. São 55 títulos. Mas também não quer dizer muita coisa, não. É, mas é hegemonia, né? É isso, é hegemonia. Eu estava conversando com o Alisson lá. O Alisson, que é um dos grandes ídolos do ABC. O Alisson, que jogou no Botafogo. É o meu time de lá. É o carinho enorme. É o povão. É o povão. É o time do povo. Eu lá em Natal, eu jogava direto no Frasqueirão. Eu tenho um vídeo meu lá no Frasqueirão. Eu vou botar aqui esse vídeo para você ver que o Jornal não é de bobeira. Vou botar o meu vídeo aqui lá no Frasqueirão, eu jogando. Na lateral direita. Jogou aonde, Jornal? Jogou aonde? Pô, jogou aonde, né? Pô, estava pesado, hein? Porque eu estava um tempão sem jogar bola. E o otário só para jogar no Frasqueirão. E aí, nessa pelada, o Alisson estava lá. O Alisson, que é o atacante do ABC. E passou pelo Botafogo. Foi artilheiro da Libertadores, pelo Cruzeiro, o Alisson. E aí, a gente discutindo e tudo mais. E eu falei para ele. Eu falei, o Alisson, o grande problema do ABC de Natal... A gente está falando do ABC aqui, hein? Saudade do povo potiguar. O grande problema do ABC é que o ABC se escora nesses títulos estaduais que joga contra times amadores. É, geralmente é o Amé. Lá é América, ABC é Lecrim, ponto. Não, nem o Lecrim. Às vezes o Baraunas... Não, não é o Lecrim. Não, agora não. Agora é ABC, a América e o Globo. O Alecrim nem chega mais. É o Globo que está na Série C e, de vez em quando, tira alguns pontos. O Alecrim nem chega perto. O Alecrim nem chega perto. Mas o Flamengo, ele saiu desse round estadual quando ele começou a pensar em títulos. Em 2009, quando ele ganhou aquele título brasileiro que caiu no nosso colo, essa grande verdade, aí se criou-se a velha frase de quem? Quem era o diretor? Marcos Braz. Eu quero ser líder na 37ª rodada e ganhar a 38ª. e o Flamengo começou a esquecer um pouco mais o campeonato regional e começou a partir mais, ter mais ambição no brasileiro. O Flamengo era um time que não tinha essa ambição. O Flamengo teve excelentes anos na década de 80. Apareceu aquele timaço. Aquele timaço, não podemos dizer timaço, mas era uma grande promessa. Em 92, foi o time que ganhou praticamente com a base, com poucas exceções de fora. Aí aquele de mundo, o Flamengo vendeu todo mundo, preferiu o Renato Gaúcho. Aquela geração tinha tudo para repetir semelhantemente, não brilhantemente, como a do Zil. E agora parece que voltou esse clima de querer manter-se no brasileiro. Olha aí, Clóvis. Olha aí, Clóvis. Nem o Rodinei, lá no Frasqueirão, nem o Rodinei fazia isso. O Aguisson estava jogando esse... Nem o Rodinei, mano. É o Alisson que está no São Paulo? Não, o Alisson está no São Paulo, ele está na BC ainda. Ele passou pelo Botafogo, foi artilheiro da Libertadores pelo Cruzeiro. É o Alisson, Alisson não. É o Alisson. Olha aí, olha. Jonas com a 13 do Rafinha. A bola volta ainda, a bola volta. Aquele cortezinho para dentro o maroto e a bola saiu para escantar. Aí eu fiz um gol de falta. Aí eu fiz um gol de falta. Era o Hugo no gol? Não, era o Hugo no gol, não. Mas, Clóvis, você colocou a palavra-chave do time hoje em dia. Falta de ambição. O time não tem ambição. Não tem ambição. Não tem esquema, não tem tática. E falta ambição. Às vezes você não tem tática, você não tem técnica, mas você tem ambição. Você quer ganhar. Você quer vencer. E isso falta nos jogadores do Flamengo. Está faltando e muito. E não estou observando isso no time. Parece que entra em campo. Ah, vamos ganhar facilmente. E se dão mal. E se dão mal. No atual elenco do Flamengo, eu só vejo dois caras com ambição. Se você parar para analisar friamente, eu só vejo dois caras daquele elenco que continua. Agora o Rodrigo Caio está voltando. Vai ser o terceiro. É o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Que os demais, eu não vejo eles com apetite. Não vejo aquele apetite. O Gabriel é muito voluntarioso, mas eu não vejo. O Alisson. O Alisson. É o que você está falando. O Alisson, o Alisson, o Alisson. Peraí, é do São Paulo. Não, é o Alisson que jogou no Cruzeiro. Ele foi artilheiro da Libertadores. Jogou pelo Botafogo. Agora está lá na BC. É o grande ídolo lá da BC. Ele na época lá do Cruzeiro aqui. Nessa época que ele foi artilheiro lá pelo Cruzeiro da Libertadores, o Alisson. Foi até aquela Libertadores que o Cruzeiro foi a melhor pontuação e caiu nas oitavas. É uma das coisas que eu nunca gostei. Fazer a melhor campanha. Esquece. Liberta. O estádio anterior, o estádio anterior de hoje. Machadão, o Machadão. É o Machadão. Cara, quando ele estava cheio, você parava a torcida pulando. Você sentia isso assim. Teve um jogo no Machadão que eu me lembro, eu era criança. Até hoje eu lembro a cara de bunda que eu fiquei. Foi Flamengo e América Mineiro. A América de Natal, Clóvis. Que a zaga do Flamengo era Ricardo Rocha e Júnior Baiano. E o Ricardo Rocha, ele dá uma recuada para o Clemer. E o Clemer estava saindo. Ele recua para o Clemer e faz o gol contra. O gol contra. Tu lembra desse gol do Ricardo Rocha? Vagamente, mas eu me lembro de um gol contra do Ricardo Rocha sim. Que não era aquele zagueirãoço, como dizem. Mas dava suas pichotadas. Era um bom zagueiro só. Eu vou procurar aqui esse vídeo. Vou dar uma olhada aqui. Não, eu estou procurando aqui. Pode ficar tranquilo. Eu vou botar aqui na tela. Esse gol contra foi lá contra o América de Natal. Já achei já o gol aqui. Eu não vou poder botar ele por inteiro. O América ganhou de 2x1, né? Ganhou de 2x1. E o gol contra do Ricardo Rocha. Eu lembro, eu era criança, cara. Esse jogo foi em 98. Foi em 98. Eu ainda fui mais. Eu vi o jogo quando aquele timaço do Internacional que fazia o overlapping, né? Que na época era uma jogada nova. O Inter não conseguiu ganhar do América, não. Foi 1x1. É Natal o jogo. Olha aí, doutor Nelson. Rapidinho. Só para você ver se o Clóvis lembra desse gol do Ricardo Rocha. Olha lá. Luciano do Vale. Grande, Luciano. O maior de todos. Olha o Cleme. Olha o Cleme. O Cleme tomava cada golzinho. Se você parar para analisar o Hugo, parece que está o Cleme correndo. E o Cleme correu errado. Ele correu para abrir. Ou no contrapé dele, pô. Não, no contrapé ele saiu errado. Mas ele correu para a direita. Não, assim, ali, nesse gol do Ricardo Rocha, eu aprendi jogando na linha de 4 que você nunca pode recuar para o goleiro na direção do gol, pô. Recua na direção da linha de fundo, né? E aí eu acho que o Cleme entendeu isso. Ele correu ali para a direita e disse, pô, ele não vai recuar na direção do gol. A gente treina isso. A gente aprende isso. Mas aí é o erro do goleiro. Querer adivinhar o que o cara vai fazer. Goleiro é igual mulher grávida. Bolsinha ali, quando vai nascer a criança. Ah, mas tá... Não, não. Tá tudo aqui. Tá preparado para tudo. Esse é o erro do goleiro. Vamos dar um giro no chat. Fala, doutor Nelson. Época boa lá de Natal, né? Ô, Natal, como diria a saudosa Marília Mendonça. Ah, Natal. Ô, Jonas, Natal, na época que eu morei lá, só tinha um prédio. Aí, vai voltar a falar. Toda live ele fala. Só tinha um prédio para ir para... É, em 1950... Não foi, não. Eu tinha 11 anos. Na Avenida Ayrton Senna ali, que aquela... Ô, Jonas! Só era mato. Para atravessar lá para a Zona Norte, só de barca. O Hotel Tirol, ele era um poeirão. Hoje está um hotelzão, né? Era um poeirão. Jonas, você que sabe mais do inglês aí... Aquele cara que... Inglês eu não sei não. Inglês eu não sei não. É, aquele inglês. Aquele inglês ali que... Aquele cara americano lá que ficou empinando a pipa com a chavezinha aqui. O cara que inventou eletricidade. Benjamin Franklin. Sabe o nome de quem fez isso? Lá do apartamento do doutor lá em Natal. Nessa época. O doutor Nelson é primo do cara que inventou o avião, porra. Ô! Tá de bobeira, né? Tá de bobeira. O doutor Nelson é perigosíssimo. O doutor Nelson, o avô dele foi o primeiro morador dele no governador. Segundo. Segundo, né? Segundo morador. A casa tá até hoje aqui. Você descendo ali a Capitão Barra onde você mora, Altinópolis, você tem o ponto de ônibus. O último ponto da Capitão Barbosa tem uma casa ali que antes era pintada de azul e rosa. Agora ela tá uma cor assim, meio marronzinho com azul. É aquela casa ali. E aí você vê que se o doutor procurar a fundo, pode ver que tem terreno ali na ilha ainda onde não se possa imaginar que era da família do doutor ainda. Isso aí é uma coisa que eu li uma vez e, cara... Tem sim. Aí perde por causa do tal do uso capião que se fala. O uso capião. Depois de tantos anos você perde. Aquela quando você chega no Cocotá ali perto das barcas, você faz o último prédio bem na curva, no final da Praia da Bandeira, aquele terreno era da minha mãe. O uso capião perdeu o terreno ali. Aí, ó. Tem que ficar ligado. Vai que teu bisavô deixou alguma coisa aí e você não sabe, né? Meu avô, Jonas, foi o primeiro dono do posto 3 ali na entrada de Nova Iguaçu. É, tu falou isso. Próximo lá a Rio Sampa, né? Isso. Fala que não funciona mais a Rio Sampa. E em homenagem ao doutor Nelson que já rodou todo esse Rio de Janeiro. Belfor Roxo, São João, Nova Iguaçu. Vamos soltar a nossa homenagem. Ah, a musiquinha, a homenagem. Perigosíssimo. E vamos cantar juntos. Sabe onde eu consigo comprar mais roupinhas, mas sem gastar muito? Centro de Belfor Roxo tem Na pavuna tem também E se lá não encontrar Calçadão de cachéias E madureiro mercadão Te dá várias opções E se não tiver bom pra tu Tenta em Nova Iguaçu Tá inacreditável essa música E tem um vibrador ali no meio, cara Que não dá pra entender o que que ele é vibrador Eu acho que nesse vídeo Eles estão querendo fazer com o que Eu acho que é um macaquinho Tá cantando e fazendo o vibrador de microfone Vamos ver aqui se é isso que eu tô entendendo Sabe onde eu consigo comprar mais roupinhas, mas sem gastar muito? Sabe onde eu consigo comprar uma roupinha Sem gastar muito? E aí o macaquinho começa a cantar num vibrador rosa, cara Sabe onde eu consigo comprar mais roupinhas, mas sem gastar muito? Centro de Belfor Roxo tem Na pavuna tem também E se lá não encontrar Calçadão de cachéias Imatureiro mercadão Te dá várias opções E se não tiver bom pra tu Tenta em Nova Iguaçu Inacreditável, cara Inacreditável Sabe onde eu compro uma roupinha bem baratinha E o cara começa a cantar num vibrador rosa Já cantou num vibrador rosa, Cláudio? Não, não Dá pra cantar não, não é comigo não Eu canto direitinho, eu canto direitinho Eu canto direitinho Vamos ler, galera Vamos dar um giro no chat aqui Nessa manhã de sábado Abraçando Eu gostaria de saber Se o amigo aí tem algum grau de parentesco com a Nívia Tem, irmão Já falei isso aqui centenas e bilhões de vezes Ele é a parte feia da Nívia A parte feia e pobre A parte feia e pobre Valeu, William Tamo junto Clóvis com sono Sem primos, William É, primo lá Clóvis com sono Conheço muito bem, William Aí conheço muito bem Ele caô, sério É real, não parece não Mas é Abraça, irmão Ele é assim, parceiro Adoro curtir as coisinhas da área por aí Ih Tá tendo o Clóvis com sono Com o William aí no chat Tá tendo um Um negócio estranho aí, né Adoro curtir umas coisinhas por aí Hum Aqui no Catarina Não vai conseguir encontrar nada não, parceiro Chama no zap, meu parceiro Chama no zap aí Aqui no Catarina Vai encontrar no máximo os porteiros atentos É verdade Alexandre Batista botando Jonas, bom dia, galera Galera da bancada JS Jonas, sua autenticidade é o diferencial, cara Manda um abraço pra Salvador Beijo pra Salvador Tamo junto Sou apaixonado por Salvador Apesar de ter sido assaltado duas vezes Em uma semana em Salvador Nossa Coisa que nunca aconteceu comigo Aqui no Rio, cara Aconteceu comigo lá em Salvador Mas eu sou apaixonado pelo povo baiano E também por Salvador E aniversário da Rainha Ivete Rainha Ivete Cinquenta anos Veveta Da Veveta É Bruno Fernandes no Brasil Quem tá com a gente aqui Deixa eu deixar essa mensagem aqui Que eu vi É o nosso irmão Flá Guerreiro Que tá voando, ó Boa noite, amigos Valeu, Flá Guerreiro Tamo junto, irmão Tá voando aí Trazendo as informações do Flamengo Né Ele que trouxe a informação Em primeira mão Em relação ao Vidal Aí também Algumas informações sobre o Vidal Ele e Júlio Miguel Neto Voando aí Nas informações Do Flamengo Valeu, fala, Guerreiro Tamo junto, irmão Um abraço aí pra você Edenildo Mas hegemonia é título Jonas E não jogar bem O Flamengo ganhou Dois brasileiros Dos últimos três É, cara Mas não é hegemonia, porra Hegemonia é quando você Continua ganhando Quando você não ganha mais Você não é mais hegemônico Isso é o normal Vem outro e suplanta Exatamente Chuta não, ô Jonas Lançamento do Ribas O nosso amigo Sandro Assis Botana Os times brasileiros Não se importavam Com a Libertadores antes E também O Edenildo Botano Nunca teve hegemonia No Brasil Foi no máximo Três anos Beijo Lege Abastos Estamos juntos Fala, Clóvis Não é que os times brasileiros Não se importavam Com a Libertadores É porque os times brasileiros Não sabiam jogar Essa é a grande verdade Os times argentinos Têm a fórmula Mais Perfeita Pra se ganhar Libertadores Agora Com poderio Financiado Brasileiro Que começou A desbacar Os argentinos Mas isso aí É a balela Todo mundo Queria Libertadores Porque todo mundo Pensava no Mundial Exatamente Abraço pro meu amigo Ricardo Borges Grande advogado Ricardo Borges Pai do meu grande amigo Ricardo Borges Júnior Um forte abraço Pra você, irmão Feliz em ter você aqui Ele já participou aqui Com a gente Falta tesão No time acomodado Tem que desfazer Esse time Ano que vem Os caras não dão Não dá mais Valeu, Robson Tamo junto Tô chegando Tô chegando Jonas e Stelman Calma aí Cadê a mensagem Aqui, ó Calma aí, calma aí Nova abertura do canal Esse vídeo Aí, ó Cuca Tô chegando Tá chegando na puta Pra lá, irmão O Flamengo Não tá chegando não, Cuca Vai pro inferno Jonas apaixonou Na música E o Mastellini Cacete Que isso, Jonas Cara, não é vibrador Não, amor Isso eu conheço Cláudios com sono Jonas é o local Que o amigo falou E pediu um abraço Aí pra você Se liga, irmão Sou machão Machão Sou machão Eu sou pit machão O pit bicho era machão, né Ué, mano Ué, mano Sou macho Abraça, irmão Vem aqui Pit bitoca Alexandre Bezer Um forte abraço Um forte abraço aí pra você Tiago Barros Alexandre Batista Salvador Está violento mesmo Cara Aqui está conhecido como A terra do medo Tem polícia Tem polícia atuante Hugo KFC Agora imagina Contra o Boca Com Vidal em campo E depois River Plate Tiago Barros Enquanto tiver esse técnico A gente passa nas quartas Jorge Jesus Eu sei que o Flam Guerreiro Prefere eu E Jonas também O Flamenguista Que não prefere o Jorge Jesus É Maluco É doido É maluco Ô Jonas Oi Passou aí o Alexandre Marechal A terra da batata frita A terra da batata de Marechal O Alexandre Vizinho Rapaz Eu na madrugada Trabalhando Vamos pegar uma batatinha ali Eu pensei que era um pacotinho Aquilo ali é batata sinistra O que é isso, amigo? Eu vou jantar E só coisa boa Batata de Marechal É espetacular Rapaziada Vamos chegando ao final Do nosso Corujão Agora eu perdi o sono Eu ficaria aqui até mais tempo Mas vou liberar meus amigos Vamos indo Vamos indo Pode mais Pode mais Pode mais Tá com o barco Tá com o barco Então bora então Então bora então Ana Travesti Bolada Ana Travesti Bolada Que isso, Jonas? Não é vibração? Ah, então Já li essa mensagem já também O Alexandre Batista Jonas, se o Flamengo perder Domingo o Celso Rote de Portugal Cai? Eu tenho certeza absoluta Que ele cai, cara Quem é pior? O Celso Rote Ou o Paulo Soura? Acho que pior que o Celso Rote Não tem não, né, cara? Celso Rote Tem Valdemar Mas o Valdemar Não teve nem tempo O Valdemar Ele não teve nem tempo Ainda bem Ainda bem É, só lembrando Bela lembrança aqui Do nosso amigo Ricardo Borges E lembrando que amanhã 16 horas tem a final Do NBB Flamengo e Franca Isso é hegemonia Quem ganhou O último NBB? O último NBB Foi o Flamengo? Ou não? Foi Foi, foi o Flamengo Se eu não me engano Acho que São oito NBB Mas o Flamengo tem seis Então Isso aí hegemonia Para um cacete Basquete do Flamengo É um espetáculo, né? É um espetáculo Profissionais no ramo, né? Que trabalham E são flamenguistas Que sempre estão ali O time do Flamengo Sai a função de medalhão Agora vai ficar fraco Não, não, pera aí A gente vai lá na Argentina Pega os medalhões de lá E tá pra cá Aí o do campo Não faz isso O do campo Quer pegar as medalhinhas Xepinha da Europa Vai, vai lá na Europa Vai lá na Europa E a função de medalhão aqui Sete títulos do Flamengo Sete títulos do Flamengo São oito NBB Isso não é isso? Sete títulos do Flamengo É, uma hegemonia Impressionante É só o Brasília Que tem o Tem o Brasília No formato Brasília E teve um Que ganhou também Que o técnico do Flamengo Era dele Acho que era do SESI E tem jogadores Que saem do Flamengo E vão pra NBA, né? Mas o mais normal Você vê a qualidade do jogador É, mas o mais normal É o cara vindo da NBA Pra cá O Flamengo já pegou Alguns caras que jogaram Da NBA Aquele grandão Que tinha o cabelo assim Qual o nome dele? Que eu esqueci O Varejão, né? Varejão Varejão O Varejão É um Davi Luiz Do basquete Vamos ser sinceros Ele não foi aquilo Que a gente esperava E quando foi renovar Pediu Altíssimo também É o famoso Eu amo o Flamengo Tá bom A gente acredita É igual o Vidal Só vou acreditar Que o Vidal Quer vir pro Flamengo Quando ele bater Que no Flamengo mesmo Porque esse negócio Eu sou apaixonado Eu quero Meus amigos Quero que vocês Deixem o like É muito importante Estamos com 116 likes Deixe o seu like É muito importante Pro nosso crescimento Se inscreva também No canal Uma Luz pra Fisioterapia Do doutor Nelson Marques Uma Luz pra Fisioterapia O canal Nelson Marques Aqui embaixo Participe lá Da nossa enquete Que tá rolando Lá no portal Narquibancada.com.br O novo portal De notícias Do Flamengo Narquibancada.com.br E se você Quer participar Do nosso sorteio Que vai acontecer Semana que vem Dando brindes Canecas Aqui do Flamengo Tem um vídeo Já no nosso canal Que foi postado Você vai lá no vídeo Assiste Deixe seu like E deixe um comentário Embaixo Hashtag Canal JSFLA Tudo junto Beleza? Tudo junto É importante Você assistir Deixar o like E escrever Hashtag Canal JSFLA Que o robozinho Do sorteador Ele vai identificar Que você seguiu Os trâmites E consequentemente Analisando Que você é um inscrito Aqui do canal Automaticamente Você vai estar Participando Dos sorteios Aqui do nosso canal Beleza? Meus amigos O Marcos Braz Está chegando aí Vamos lá Tiago Barros Queria saber A opção de todos Da bancada Que vocês acham Dos confrontos A gente analisou Isso mais cedo No nosso programa Flamengo 7x6 A gente chegou A conclusão Que afinal Vai ser Flamengo Independiente Estudiente Dela Plata Estudiente Caralho Sempre confundo Vai ser Flamengo Estudiente Dela Plata Gabriel Yuga Flamengo Vai sair na frente Do Fluminense Paulo do Senhor Vai recuar O time Vai tomar a virada Não duvido nada Não duvido nada Covardia do time Total Grande Dogão Fala irmão Tamo junto Um abraço Para a bancada Valeu Dogão Olha o Marcos Braz O Jesus Você era meu amigo Agora só está querendo Me ver pelas costas Ficar tranquilo Segunda-feira O celular vai tocar Domingo Esse misto Paraguai cai Ricardo Borges Dele uma testada Leão Leão não pôde fazer nada Leão está procurando a bola Até agora Que jogo foi Flamengo Flamengo e Vasco Se fosse empate O Flamengo Perdiu O Vasco Seria campeão O Flamengo Faz um gol O Zico Bate uma bola O Rondinelli Vem da entrada Da área Correndo Dá um salto Dá uma cabeçada E com detalhe O Rondinelli Olha para ele Para Zico E faz sinal Eu aqui E o torcedor Aí eu falo Jonas O torcedor Cornetor Zico Você não tem que bater Esquenteio não Vai para a área Que você faz gol Aí Zico Olhou O último degrau Da arquibancada O Clóvis Vim lá de cima Descendo correndo A torcida desceu Vim junto Descendo ali Acabou o jogo Eu Em jogos assim Cheio Eu me lembro Do Flamengo e Santos Que eu estava Meu pai me levou Eu comecei Saiu o gol Com 50 segundos Eu fui parar Quase 50 metros Longe dele Ele Eu só lembrava Ele Está ali em cima Vou achar Maracanã É espetacular E o Zico Fez esse gol O Zico não O Zico deu o passo Para esse gol E a torcida Correntou o Zico Antes de bater Não Sai daí Deixa a bola O Zico olhou O Rondinelli Aí falou assim Olha É agora Aí com a maestria De sempre Fez um passe Isso é passe Não é cruzamento É passe O Rondinelli Pode botar aí Oi Tem aqui Põe Deixa eu botar aqui Põe 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 Olha o passe Estopa Pode tirar Rapaz Amanhã 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 eu acho Que vai dar Liverpool Acho que Liverpool Tem mais times Se fosse Dois jogos Eu apostaria No Real Madrid Que é um time De dois jogos Mas o Liverpool É um time mais decisivo Mais ajustado Eu vou Acho que eu vou De Liverpool Inclusive eu vou Fazer esse jogo Para a Rádio Alternativa Esporte E aí Clóvis Doutor Nelson Eu concordo Liverpool Tem mais time Mas O Real Madrid Às vezes No segundo tempo Ele surpreende Tá O O Liverpool Ele tem o time Mais encorpado Tem o melhor técnico Da minha opinião Hoje em dia Do continente europeu E do mundo Que é o Klopp Que eu acho Que ele faz O trabalho Espetacular Só que tem um Detalhezinho Que vai Pode atrapalhar O próprio Salar Que tá com a vingança Do Real Madrid Daquela falta Falou algumas besteiras E o Real Madrid Aí O Liverpool Tem que entender Tem que respeitar Que é a camisa Mais pesada Do mundo Aí o Real Madrid Tá tendo O Real Madrid Tá tendo momentos De 35 Até o final do jogo Espetaculares Se o Liverpool Se o Liverpool Conseguiu abrir Uma boa vantagem Aí o Liverpool Pode ficar acomodado Nesse tema Se não Acho que o Liverpool Pode ser surpreendido Por um nariz De distância O Liverpool É favorito Mas podemos Ter surpresa Alexandre Batista O 2-2-2-2 É um fanfarrão Você acha que a diretoria Do Flamengo Só não dividiu O Paulo Soura Porque o JJ Ainda está desempregado Por orgulho Vai dar Tem certeza absoluta O doutor Ricardo Borges Foi noticiado Que o Landim Está querendo trazer O Leonardo Como dirigente Eu não acredito Nisso não E nem quero Eu não acredito não Tiago Barros O Landim Inventou Uma desculpa De que vai conversar Com fulano e ciclano Para poder justificar O fato dele Estar em Paris Para ver a final da Champions Gastando dinheiro Do Flamengo Essa é a verdade Tiago Barros O que vocês acham No protesto domingo Será que vai mudar Alguma coisa Vai mudar porra nenhuma Tiago Um protesto domingo Na Gávea Onde não tem dirigente Onde não tem jogador Onde que o presidente Está em Paris Vai adiantar o que? Só vai atrapalhar O trânsito E atribular um pouco A vida da esposa Dos grandes empresários Que vão frequentar A Gávea Para tomar banho De piscina Não vai mudar porra nenhuma Não vai mudar nada Esse protesto Vai atrapalhar o Flamengo Se um dia pensar Em fazer um estádio acústico Lá Que aí o negócio Ah, aquele bagunceiro Que vieram aqui Bagunceiro é o maior Dizeto da gente Se vieram aqui Não Aqui não É o que o Jonas falou Está todo mundo longe Dia de jogo Não tem É válido o protesto Todo mundo chateado E outra coisa Que foi Para o Tiago Tiago A grande verdade é A gente Torcedor Tem que se agarrar São Judas Tadeu Cada um Com seu santo Cada um Com sua igreja Evangélica Cada um Com seu terreirinho Porque vai continuar A Paulo Souza Vai continuar A Marco Ibrá Até o fim do mandato Pelo jeito Também concordo Danilo Flapirá se cabe Esse ano venceremos O Porco Na Libertadores E o Liverpool No Mundial Duas revanchas Cara, eu estou achando Que o Palmeiras Não vai para essa final Da Libertadores não Não vai para essa final Tá? E o Flamengo Pode ir para a final O caso Passe do River Plate E aí vai ter Tem que fazer Muito bem O seu papel De casa Contra o River E decidir Lá na Argentina Para ter tranquilidade E o SRN Até morrer Jona, você acha Que a diretoria Do Flamengo Vai bater de frente Com a torcida Até o fim da gestão Fazendo tudo Vai, pode Porque essa diretoria Não precisa mais De reeleição O Landim Não se reelege mais O Landim Não pode mais Se reeleger Só a chapa dele Mas ele não pode mais Se reeleger Tá? Vamos trazer aqui Informação rapidinho Do Fla-Flu Escalação do Flamengo Paulo Souza Tem retorno Dos poupados E faz mistério Sobre goleiro Mistério no gol Poupados No meio da semana De volta E Vitinho Como novidade Entre os relacionados O Flamengo Segue sua preparação Para o clássico Com o Fluminense Domingo Às 18h De Brasília No Maracanã Pela oitava rodada Do Brasileirão As principais dúvidas Estão entre Hugo E Matheus Cunha No gol E se Paulo Souza Voltará ou não Para o esquema Com dois volantes Ao contrário Do que aconteceu Após a falha No empate Com o Ceará Por dois a dois O treinador Não se posicionou No sentido De reafirmar A titularidade Do Hugo Nas atividades De quinta E sexta-feira E deixou o mistério Sobre a utilização De Matheus Cunha A expectativa A expectativa De que a decisão Seja anunciada Internamente Após o treinamento De sábado Matheusinho Rodrigo Caio Ilharão Arrascaeta E Everton Ribeiro Estão de volta A dúvida Está no meio Paulo Souza Repetirá o esquema Usado Com apenas um volante Da vitória Sobre o Goiás Ou voltará Para o 4-2-3-1 A tendência De que o Ilharão Ganhe a companhia De João Gomes Ou Andréas Pereira Com Pedro Sendo sacado Nesse cenário O provável Flamengo Para o clássico Terá Hugo Matheus Cunha Matheusinho Rodrigo Caio Pablo E Ayrton O Ilharão João Gomes Ou Andrés Everton Ribeiro Arrasca Bruno Henrique E Gabriel E aí o Pedro Sairia para o banco De reservas Jogo complicado Né Cláudio Jogo complicado O Fluminense Vem de uma goleada De 10 a 1 Contra um time horrível Mas vem de uma goleada De 10 a 1 Vem com a moral alta E foi o que você disse Muito inteligentemente Ele vem com a moral alta A gente pode achar Que isso é ruim Mas pode reverter E acabar sendo bom Porque ele vem com a moral alta E vem para cima De qualquer jeito O Flamengo gosta Dos times que saem Para o jogo Né Clóvis É porque O Fluminense Pode ser o Flamengo De ontem Que quando vinha Contra o Fluminense Ah vamos ganhar Qualquer hora Flamengo Vamos ganhar Vamos lá Vamos ganhar Tranquilo Aí já lá Perdi O Fluminense Com essa vitória Acha que Fomos eliminados É o Flamengo Ganhamos de 10 Vamos lá Vamos dar uma aula Nessa pecada E sempre a história Conta que os times Que estão sempre Por cima Nesse clássico No momento O Fluminense É o que está por cima Sempre tem a surpresa E toma pancada E nesse jogo Pode ser uma virada De chave importante Se o Flamengo Ganhar o Fluminense Vira uma chave interessante Agora A vantagem é deles Não acredito Que eles venham para dentro Eles sabem Que se virem para dentro Eles vão tomar uma pancada Não tem jeito Mas Tem que dar tudo certo também Tem que sair o gol Do nosso saci Gabriel Tem que sair o gol Do Bruno Henrique Então tem que ir sem fazer Eu acho que aí Tem que jogar Perfeito Ter aquela partida Perfeita Que a gente sabe Que pode ter Mas ele está sendo Sacrificado ainda O Everton Ribeiro Pode voltar a aparecer mais E quem sabe A lei do ex Pedro Ayrton Lucas Está nada É isso Abraçando aqui O Lico Azevedo Falando JS Estou tremendo de medo De pegar o Palmeiras Nas semifinais Mas não vai pegar o Palmeiras Vai ser horrível Sua majestade Rainha da Gávea Jonas Não entendi Por que não deu Minhas mensagens Está estressado comigo Depois vai ficar Barrado lá no ninho Já sabe Quem manda sou eu Ele bota o seguinte Eu vou falar aqui O nome do X9 lá do ninho Você sabe muito bem E eu sei mesmo quem é Eu sei mesmo Assim Um, dois, X9 Eu sei quem é O X9 que passa Para jornalistas Informações Da escalação E todo mundo sabe Quem é O nosso amigo Pablo Monteiro Obrigado pelo superchat Mandando Cinco reais de dólar R$4,99 de dólar Muito obrigado Irmão Temos que cobrar BRB Principalmente Que adorava Fazer propaganda São mais de Três milhões De contas abertas Até hoje Não teve Um investimento É verdade Teve muito Youtuber Que ganhou muito Dinheiro do BRB Jogo Entre Flamengo E Botafogo Flamengo E não sei quem Lá em Brasília No Mané Garrincha Youtuber Ia para o prédio Da presidência Do BRB Para fazer propaganda Para jantar Almoçar Para levar camisa E receber camisa Para sortear Aqui no seu canal Então Então tem Youtube Que tem que ser Sim também Pressionado E responsabilizado Pelo crescimento Do BRB Tá Eu não Critico Se o BRB For uma coisa Ruína Cobrado Sim Tu tem total razão Não é isso Doutor Nelson Verdade Inclusive É uma cobrança Que todos nós Estamos fazendo Cadê os investimentos Do BRB No Flamengo A gente não está vendo isso A gente não está vendo Absolutamente nada Três milhões de contas Se você Imagina só Se todo mês Tivesse Um real De cada De cada Pessoa Que abriu uma conta Nós já temos Três milhões Mensais Não precisa ser muito não Um real De cada De cada pessoa Que fez Abriu a conta Do banco Olha o dinheiro Que entraria pro Flamengo Por mês Um realzinho Só de cada um É muita coisa É muita coisa Eles não tem ideia Da massa Que é o Flamengo E o poder Que o Flamengo tem Basta pedir Eles não sabem usar Estão se queimando Exatamente Abraço aí pra você Ricardo Borges Estamos juntos Meu parceiro Um abraço aí pra você Alexandre Batista Boa noite Bom dia né Qual a opinião de vocês Referente ao Gabigol Estar jogando fora da posição E há sete jogos Sem fazer gol Você discutiu isso aqui Hoje né Clóvis Cara Pode ser que dê errado Pode ser que dê certo Agora eu acho um desperdício Você tirar O maior atacante Dos últimos Cem anos Do Flamengo De perto do gol Mas pode ser bom Porque o Arrasqueta Vai ficar fora Bastante tempo agora E ele pode ser esse cara Não tem essa qualidade não Tá Eu preferia ver o Gabriel Como o segundo atacante E aí Clóvis É o Everton Ribeiro Everton Ribeiro Pode ser Pra mim eu botaria O Everton Ribeiro ali E o Gabigol Continuando na posição Que ele sempre jogou O doutor falou O Everton Ribeiro Pra mim é o que mais chega É a hora de Não tá Arrasca aí Eu tenho que assumir Essa bronca E vai voltar O Vitinho ali Vai compor ali Gabriel é um ótimo Atacante de lado É um Meia esquerda Interessante Só quando é Pra ser paliativo Pra necessidade De jogo Tá todo mundo lá Não precisa mais não Fica no seu cantinho Aí a mãe do Pedro Vai chorar Que o Pedro Vai pro banco Esse que é o problema Aí ela vai chorar A mãe do Pedro Não é Clóvis O azar do Pedro É que ele veio Pro Flamengo Tinha Bruno Henrique E Gabriel E o Gabriel Já demonstra A versatilidade dele O cara que é O artilheiro do time Sai pra jogar Em outras posições E faz uma função Legal Mas Aquilo que eu falo Paliativo Porque o Gabriel Foi no ponto O Goiás Ele deu o passe Maravilhoso Foi contra o Goiás Não Foi contra o Goiás Que o Pedro Deu o passe Em três dedos Mateus Inclusou Tudo bonitinho No jogo da Libertadores Foi fazer a mesma coisa Botou na bandeirinha de corna Aí ó Ops Ops Volta Mundo Terra Volta Não é por aí É simples Esse que é o problema Já tava achando já Que era o Gerson Que era o Zico Não Menos Menos É isso Carlos Eduardo Um forte abraço Bota pra rolo As informações aí Quero fofoca Abraço a sua majestade Botando aqui O número dele Começa com 222 Então crítico aí Do Marcos Braz Fomos enganados Doutor Clóvis Aí ó Fomos enganados Pelo BRB Jonas tem chance Se o Paulo Souza E o Braz Saírem Cara Provavelmente Se o Paulo Souza For demitido O Braz Agora vai junto Porque Seria uma burrice Demitir o Paulo Souza Doutor Nelson E dá nas mãos Do Marcos Braz A responsabilidade Escolha o técnico De novo O quinto erro Vamos dizer assim Já foram quatro Seria o quinto erro Seria mais um treinador Que ele não sabe Não conhece Não viu Não pretende saber O que esse cara Já fez alguma vez Na vida Agora Botar quem Aí que tá sempre A pergunta vem É sempre essa Colocar quem Ah o JJ Ótimo Será que realmente Ele quer vir pra cá Será que ele quer Voltar para o Flamengo Será que o Fenerbahçe Não tá oferecendo Uma coisa assim Absurda Em relação Que o Flamengo Aí que tá Mas quem Vem quem pra cá Esse é o problema Lá de fora Só tem dois Só tem dois Carvalhal E o É o Jardim Só tem dois sobrando Exatamente Valeu Ricardo Rei Seu majestade Pode falar Irmão O nome de quem você quiser Que o canal é meu Quem manda sou eu Falo o que eu quiser Irmão Independente Eu não tenho o rabo preso Com o dirigente Não tenho o rabo preso Com o youtuber É por isso que Que eu tô me afastando Cada vez mais Desse Desse rame Desse mundo aí Porque o que tem De Enfim De falsidade Nesse meio É sacanagem não Meu irmão Então fazer o meu Aqui quietinho Hoje eu tava imaginando Até É Ir pro Ninho Essas paradas Assim Parar Vou deixar Pra essa bolha Aí Enfim Ir pro Maracanã Pra fazer lá Pela rádio Aqui pelo canal Fazer meu trabalho Aqui no Nosso canal Que é meu Do doutor Nelson Enfim E do Clóvis Vieira Focar também Na arquibancada Fazer o meu Irmão O importante É fazer o nosso Deixa essa galera Pra lá Que tem sede De Visualização Sede De Aparecer Além do que A gente não vive disso Né Jonas A gente não vive disso Isso aqui Isso aqui pra mim Pra gente É divertimento Pra gente aqui Deixa eu explicar Pra vocês Isso que o doutor Nelson É muito importante São quase 100 pessoas Ao vivo aqui Com a gente agora Nessa manhã De sábado Sobe o like Deixa o like É muito importante Por quê? Porra, chatão Ficar pedindo like Gente, a gente não vive disso O doutor Nelson É formado em tudo Que você imaginar Em relação à saúde Eu sou um cara Que tem meu trabalho Acordo cedo Toda semana Pra poder trabalhar O Clóvis também O Clóvis faz isso aqui Por amor E não é de hoje Eu conheci o Clóvis Lá na Tricolo UFC A gente não ganha um real A gente ganha alguma coisa Quando vocês cooperam Com o Superchat Mas você pode ver Que a gente nem fica pedindo Superchat A galera que manda Manda de coração A gente faz Porque a gente gosta A gente tá aqui Nessa manhã Nesse horário Porque a gente gosta De fazer o programa Falar de Flamengo Falar aqui de futebol Se algum dia A gente conseguir Fazer com que o canal Cresça De forma que chegue Uma remuneração Adequada Você pode ter certeza Que o Clóvis vai ganhar O Dr. Nelson vai ganhar Eu vou ganhar E vai ser revertido também O pouco que a gente Tá recebendo O pouco que a gente Tá recebendo Com a ajuda do Mastellini Com a ajuda Dos Superchat Que entra A gente vai começar A fazer os sorteios Aqui do canal Pra prestigiar vocês E o importante Da gente não viver Disso aqui Tem uma importância Muito grande Clóvis Que a gente não fica preso A gente não fica preso A nada E nem a ninguém A gente fala O que a gente quer A gente noticia O que a gente quer A gente bate Em quem a gente quer E a gente elogia É quem a gente quer Quando você fica preso Ao BRB Por exemplo Como tem muitos canais Como é que você vai cobrar Alguma coisa Do BRB Se ele tá Te patrocinando Né Quando você Vai lá e tira uma foto Com o Marcos Braz Fazendo dois Como é que tu vai bater No Marcos Braz Né É Teve um amigo meu Vascaíno Que perguntou assim Pô O Bandeira de Mello Vai vir a Prefeito do Rio Você Eu não Eu não voto nenhum Dirigente Pra nada Político É dirigente Dirigente E uma outra coisa Que tem que ser lembrada Galera O dia que você vê Eu Jonas O doutor Num O nosso sonho É ter um Um Ah vai fugir Agora Agora vai fugir Né É Os três juntos Ah tá Um podcast Não é um podcast É Num cenário Junto É porque Graças a Deus Deu uma melhorada Quando a gente Vê tudo junto No mesmo local Aí vocês podem ter Esse desejo Ó o canal Agora tá Ganhando Jona tá ganhando 100 mil Clóvis 150 Doutor 200 Cara Eu tenho muita vontade Disso O Júlio Miguel Neto Ele morava aqui Na ilha Uma casa espetacular No Jardim Guanabara Com quintal Com mesa Espetacular A casa do Júlio Miguel Neto Quando eu entrei Lá na casa dele A primeira vez Que eu olhei Eu falei assim Caralho Júlio Aqui dá pra fazer Um Uma mesa aqui Com todo mundo Um estúdio Nem precisa ser um estúdio Pode ser uma mesa Um bate papo Descontraído Isso é muito massa Com a piscina Tinha a piscina no fundo Um quintalzão todo verde Sabe Ponte aqui na mesa Com uma câmera Dois microfones Cara Ele ia ser espetacular Mas aí Ele acabou se mudando Né Mas se eu tivesse Um espaço legal Na minha casa Irmão Ia ser muito maneiro Hoje mesmo O dinheiro Que eu Você sabe Que eu recado No canal Eu ajudo pessoas A gente ajuda Com alimentos Hoje mesmo Eu fui lá No açaí Fiz uma compra Uma quantidade Uma quantidade De arroz Feijão Macarrão E eu Entrego No Jade Aqui na ilha Que você conhece É uma casa Uma casa espírita Eu entrego lá Eles distribuem Distribuem A gente não ganha Pra isso aqui não A gente não ganha Pra isso aqui não Eu queria muito Fazer isso Mas infelizmente Infelizmente O canal Ele não está rentabilizando Como muito Não É pouco também Tem canal Tem canal Acima de Um milhão e quinhentos mil Tá Você não tem noção Ele ganha quase Cem mil reais por mês Até mais Vou dar um exemplo O maior vencedor Do Brasil De canal Eu não vou falar nomes aqui Mas ele fatura Cinco milhões por mês São 43 Pode falar o nome É o Felipe É o Felipe Neto Que é Desculpem Mas é um canal Imbecil É um canal Imbecil Eu acho um canal Ridículo O cara fatura Cinco milhões por mês Tem o YouTube do Flamengo Tem o YouTube do Flamengo Né? Cem mil por mês Só do YouTube Até mais Fora patrocínio Fora Aí vieram pra mim Falaram assim Jornais Por que que tu não viaja Pra cobrir o Flamengo? Tu só vai em jogos No Rio Ou em São Paulo Sabe por que irmão? Porque eu tiro a viagem Do meu bolso Essa galera toda Que viaja Ah, tá lá em Recife Tá lá em Brasília Tá lá Quem paga não são eles Do próprio bolso não Tem uma empresa Que é chamada Outside Que paga a passagem De todo mundo Se eles pagassem a minha passagem Se patrocinassem o meu canal Eu também iria Gente, isso não é uma crítica não, tá? Os caras fizeram por merecer O canal dos caras Tem a visibilidade E consequentemente A visibilidade traz patrocínio E com patrocínio As coisas ficam muito mais fáceis Se eu tivesse um patrocínio bom Aqui no canal Todo mês Eu sortearia uma camisa O meu crescimento Ia ser muito rápido Imagine todo mês Eu fazendo um sorteio aqui Pra quem é inscrito A galera ia vir se inscrever Pô, daqui a pouco Tava com 10, 15, 20 Porque todo mês Eu fazendo um sorteio Inevitavelmente Todo mês ali Pro sorteio Eu vou ganhar uns 500 inscritos Mil inscritos E o crescimento Seria muito rápido Então A grande maioria cresceu Por conta de sorteio De camisa Sorteio Podia não ser o que Sorteio de manto autografado Blá, blá, blá E aqui A gente infelizmente A gente não tem esse recurso No momento Mas quando eu tiver Eu já comecei Com sorteiozinho humilde Daqui a pouco Eu junto mais uma graninha De superchat Compro uma camisa Levo pro Zico Zico Assir A gente sorteia aqui também Enfim E vamos que vamos Sem focar no dinheiro A gente foca no trabalho E foca na diversão O mais importante É focar na diversão Na satisfação própria A partir do momento Que eu tava participando De um canal Que eu falei assim Não estou me divertindo aqui Eu não quero mais Eu não quero mais Eu estava em um canal grande Que eu falei assim Cara, não quero mais ficar ali Não estou me divertindo É um ambiente hostil Todo mundo brigando Com todo mundo Não quero ficar ali Não fiquei Um canal grande Mais de um milhão de inscritos Eu não fiquei Porque é um ambiente hostil Que tem que lidar Com pessoas hostis Só tinha uma ou duas Lá pessoas Que eu gosto Sabe? Fora a falsidade, né? É, então não quero Quero fazer o meu Alexandre Depois que ele foi Pra base lá do Flamengo E tal Ele acabou se tornando Flamenguista Mas ele Tem camisa assim Do Fluminense E se você for pesquisar No Google Felipe Melo Flamenguista Foi eu que dei Essa informação lá atrás Quando ele foi Especuado aqui no Flamengo E tem uma foto do Hugo Que quem me mandou Foi o Rude Eu não quero postar Eu não quero fazer isso Eu falei Rude, eu não vou fazer isso Porque senão Eu vou atrapalhar O Flamengo Cara Mas se domingo Esse desgraçado Jogar Se esse desgraçado Jogar domingo E fizer merda Hugo Eu vou postar Essa fotinha aqui dele Olha que linda Com a cruz de malta No peito Olha que maravilha Meu Deus do céu Olha que maravilha Com a cruz Parece o Emerson Santos Olha aí Com a cruz de malta Ele jogou lá É, pelo jeito Jogou na base lá Jogou, jogou Ele foi Antes de ir para o Flamengo Ele era Do salão Ou no infantil Menino Vasco O Flamengo foi lá E capitaneou ele E pelo andar da carruagem Aqui Não era no gol não Era na linha Era na linha Acho que era na linha Sim No começo era na linha Eu acho que era zagueiro Olha o Masterline Agora entendi Desgraçado Você sabe que os caras Precisam de dinheiro Flasueiro Papo e Choque Estão só se queimando Com essa atitude do BRB Todo mundo precisa de dinheiro Meu parceiro Todos nós precisamos De pôr de dinheiro Só vivemos com dinheiro Como falavam os mais antigos Quem tem Não faz trato Com quem É verdade Exatamente Exatamente Passei por um momento Conturbadíssimo Financeiro Conturbadíssimo Devido a pandemia Mas graças a Deus E aos pouquinhos Com a ajuda De alguns anjos Que Deus coloca Na nossa vida A gente vai se reerguendo Obrigado Do Flamengo Você vai chegar lá Você tem talento Obrigado Cláudio Obrigado Sem pisar em ninguém É mais difícil Sem colar em alguém É mais difícil A gente vai mais devagar Mas a gente chega lá Mais uma caneta É muito legal Caneca A caneca Não A caneca é o começo A gente vai sortear a camisa A gente vai sortear a boné E eu vou estar junto A gente vai sortear uma camisa Em parceria com o JS Fly O canal Maluz para a Fidioterapia Vai sortear junto Uma camisa do Flamengo Para vocês Tá bom A gente vai fazer um vídeo junto Vou lá no Dr. Nelson A gente vai sentar lá Vamos fazer um vídeo junto Hoje fizemos o início Na minha live hoje O João estava junto com a gente lá Estava lá Estava lá Foi espetáculo A live do Dr. Nelson E de vez em quando Eu chamo o Clóvis Mas é um horário Que o Clóvis Ele é meio ruim Para o Clóvis Amanhã eu vou fazer Três da tarde Se quiser É isso O João na live Sensacional Esse madrugadão Tá top irmão O Léo O Léo prometeu entrar Tá só assistindo lá Deve estar deitado Com a 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 Bola Ele tá caindo Antes Ele que cai Não é a bola Ele não tá deixando a bola cair É ele que tá caindo E um detalhe Aquele gol dele No último jogo Tem que se chamar O seu grilo Isso aqui é erro De goleiro Isso aqui é Erro de treinamento Exatamente Ele vai com a mão Esticadinha Cadê as perninhas Dobradinhas Pra fazer a alavanca Cadê Aquela bola ali Todo registro Gestual Errado E dali nem na pelada Eu tomo o gol daquele Eu não entendi nada Ele veio meio assim Meio assim Dando um adug Sei lá Foi estranho Na bola E eu tenho certeza Que o Pablo Como tem em contato Com o Paulo Souza Falou pro cara Dá não Dá não Senão vou dar Na cara dele Que o Pablo Saiu cuspindo Marimbondo Pra cima do Hugo Porque a TV Tirou Mas a gente viu E eu tenho amigos Que estavam no Maracanã E clamou O Pablo O Hugo meteu assim Pro Pablo O que que foi O Hugo fez assim A bola foi em cima de tu Pelo amor de Deus Lembra no jogo Contra o Talheres Lá Que quase tomou o gol Que a bola quicou Bateu um travessão O Pablo segurando Três caras Sai Hugo Sai Ele ficou agachadinho Lá esperando a bola Aí é essa Vai culminando O Pablo é pra vir o curto O Pablo é maloqueiro Tiver que dar na cara Vai dar na cara Olha o SRN até morrer Dando uma ideia Muito boa O Mastelino tá com a gente Aqui Mastelino aí Madrugadão Perigosíssimo Bom nome pra live Boa ideia irmão As ideias As ideias aqui de vocês Vão ser sempre muito Porque Corujão Tem um monte Mas o Madrugadão Mas o Madrugadão Perigosíssimo Não tem Só vai ser a gente Aqui Porque a gente É perigosíssimo Os três juntos É um alto nível De periculosidade Irmão Valeu Sorteio da Copa do Brasil Vai ser quando Não sei Eu acho que amanhã Eu acho que amanhã também Não é não A tarde Não é amanhã não Sábado não Acho que nem sábado não Ah não Semana que vem Semana que vem Acho que é segunda-feira Olha lá Pô fui dar uma moral Pra Dona Maria Estaria próxima aí Essa bancada Só tem fé Irmão Clóvis Doutor Estou aqui assistindo Valeu meu parceiro E convida a galera lá Porque a galera Participa lá Do teu canal O canal do Léo Faz um grande sucesso O canal do Léo Flanático Você que não é inscrito Tem que conhecer Hoje eu ouvi a galera Eu mandei uma mensagem A galera Pô tem o Clóvis lá Ô polêmico Pegou esse Pegou esse Esse Bordão Ô polêmico A gente tem que arrumar Um bordão Pro doutor Nelson Eu tenho que parar Pra pensar A gente arruma fácil Um bordão pro doutor Nelson Ô quietinho Quietinho né Quietinho nada Não sou não Só tem cara de quietinho O Alexandre Pode usar Pode usar o mostro Aquele mesmo né Que era lá na Globo Vida ativa Vida ativa Com o doutor Nelson Marques É isso Acabou Agora Aproveitando Que No começo do programa Você falou da Globo Uma coisa que a minha infância Lembra da Globo Aquela música antiga Doutor Isso lá Pás 5 e 6 da manhã Que minha mãe Que eu estourava Era Pô Rádiozinho Cheiro de café Eu já sabia Que tava De acordar É Aí Antônio Carlos Até Até hoje Eu sei cantar As músicas Do Antônio Carlos Quando morreu A Zorionara Morreu a Pudica A Juju Acho que foi a Jussara Eu acho que foi a Jussara Que enterrou aqui na ilha Foi uma delas Que Foi a Jussara né Eu antes de morar Nesse prédio aqui Jonas Eu morava no prédio Da Jussara Ali na rua Frank Garcia Ela morava no terceiro andar Eu morava no primeiro andar Nós fizemos Numa festa junina O programa que ela tinha De meio dia a uma né Ela fez a transmissão Dentro do Do programa Lá dentro do 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 condomínio Cara Foi a coisa mais engraçada Que teve Numa festa junina Ela me botou de xerife Da festa Mas foi muito engraçado Muito engraçado mesmo Jussara Carioca E aí eu sempre escuto Aquela moça Acorda Brasil Pra escutar O que O que O show Do Antônio Carlos Tá no ar Tem As fofocas Da Juju Ai Não sei o que Da Pudica Era muito legal Tem O Orozco Por com as horas Aí Infelizmente Cara Foi uma atrás da outra Aí eu liguei Pro Ricardo Campelo Que é muito meu amigo Eu falei Campelo Segura a onda Irmão Segura a onda Aí que O barco Tá passando Tá levando Não Eu tô bem Eu tô bem Alô Campelo Ricardo Campelo Fiz uma homenagem Pro Ricardo Campelo Lá na rádio Na época Era na rádio Frequência Máxima Nos 40 anos De rádio Foi 40 anos De rádio Do Ricardo Campelo Eu fiz Uma homenagem Ele participou Ele se emocionou Muito Muito legal Claudinho Obrigado Irmão Tá bem sexy Nessa tua foto Com óculos Com cabelo espigadinho Tomando Água na garrafa Abraço Irmão Alexandre Batista Bom dia Galera da bancada Não podemos perder Para os flores Mas se tiver um resultado Negativo Domingo O Paulo Sudo Irá cair Jonas é informação Ou percepção É uma percepção É uma percepção Não vou mentir pra você Que é uma informação Mas é a percepção Que eu tenho Que vai ficar insustentável Que vai ficar insustentável Ainda mais se ele colocar O Hugo Como goleiro Aí Aí nego vai ficar puto Né Eu tenho certeza Se o Flamengo Ganhar O Fluminense Se tiver a falha Do Matheus Cunha Ninguém vai se incomodar Vai falar Pô não Primeiro jogo Segura Vai Pô não Viu Botou Mudou Não foi aquela falha grotesca É complicado O Paulo Souza Vive Já Passeando Na linha Na linha do calor já Exatamente O Masterlin Tá me mandando Aqui Um vídeo É a tua matéria Já tem a primeira matéria Não sei Mas tu mandou Alguma matéria pra ele Já mandei No Não Mandei no Já tá lá Já tá lá Começa a temporada De futebol amador Em Niterói Tá aqui Ih rapaz É Ainda não deve estar No ar não Deve entrar no ar amanhã Bom dia meus amigos Peladeira Você que faz futebol amador Uma válvula de escape No cotidiano da vida Neste domingo Bá 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 Ó Vai ter matéria exclusiva Do Clóvis Vieira Lá no site Assinada pelo Clóvis Vieira Do futebol amador Se você tem um clube amador Convide o Clóvis Vieira Aí pra fazer A matéria No seu time Abraçando também O KFCU Goitavas da Copa Primeiro jogo Dia 22 de junho Marcado É isso Agora sim Vamos lá Oi Quem foi de Niterói Domingo eu vou dar No campo Do estádio Francisco da Cruz Nunes Pra quem conhece O estádio do Cruzeiro Em Pedotiba No Badu O Cruzeiro Esse estádio É um dos três estádios Tradicionais De Niterói O primeiro É o Caio Martins Pelo nome Estão doidos Pra acabar Com o Caio Martins Fazer um condomínio O segundo Pela importância No estado do Rio de Janeiro É o Rio Cricket Pouco sabe Mas a primeira partida Oficial De futebol No Rio de Janeiro Foi no Rio Cricket Niterói E o terceiro É o Cruzeiro Cadê o Portal Calma Amanhã a matéria Após o meio dia Porque também O Masterline Olha O Masterline Ele deve ter Cinco clones Pra fazer isso tudo Que ele faz Ele é um espetáculo Tirem a foto Vai lá o pessoal Tira a foto com o Clóvis Manda aqui pra gente Pra gente ver Clóvis Quando tu chegar lá Você tem que procurar Eu não sei se tem Assessoria de imprensa Alguma coisa Mas você tem Não, não tem Mas eu já sei Tem que ser Pô, eu sou o Clóvis Vieira Eu sou repórter Do portal NarcBancada.com Vim fazer a cobertura aqui Mas lá Mas lá o pessoal Me conhece Com o canal Vieira Lá Devido a arbitragem Eu fui jogador Do Cruzeiro Da categoria de base Quando o Cruzeiro Disputava a série C Do Campeonato Carioca Conheci Comecei ali E tem dois jogadores Do Cruzeiro Que foram profissionais Um do Aldax Sendas O Léo Que tá Comandando o Cruzeiro agora Junto com o Rafael Chaveirinho E eu apitava os dois jogos E eu apitava os jogos dele Eu falei com o Léo Ele é o que? Portal? Que maravilha Deixa eu ver o site Pô, tô dentro Pode vir aqui Assessoria de imprensa Sou eu A gente vai tá lá Lá todo mundo Me conhece como Vieira Devido ao quartel Que eu servia ao exército Era sargento Vieira O pessoal Apelidou E ficou E eu Se você chegar assim Ah, é o Clóvis Quem? Clóvis Sargento Pincel Clóvis Vieira É isso Doutor Nelson Bom dia, irmão Seja bem-vindo sempre Mais tarde De 19h30 Estaremos ao vivo Aqui no canal J.S. Fla E o doutor Nelson Marques Vai estar ao vivo Às 15h No canal Uma Luz Para a Fisioterapia Hoje ainda, né doutor Nelson? Isso Às 15h Convido a vocês Para participarem do canal O canal é democrático Se você quiser propor algum assunto Você pode pedir Inclusive o nosso amigo Carlos Eduardo Ele pediu ontem Para falar sobre memória Problemas de memória Alimentação Já está sendo feito Tá, Carlos Eduardo? Pode deixar comigo E participe com a gente lá No canal Uma Luz Para a Fisioterapia Choro e bola Valeu, Clóvis Estamos juntos Até mais tarde Abraçando aí Wesley Sousa Valeu, irmão Léo Flanatico Meu parceiro Um forte abraço Também O Dereck Lapomo Abraço, irmão Bom dia, né Clóvis Um abraço aí para você Bom dia, Jonas Bom dia, doutor Bom dia a todos os amigos Que estavam com a gente aí No chat aí Do canal J.S. Fla Léo Não é VIP Sou VIP, não É só Casar o horário certinho Que, infelizmente Depois das 10 Fica ruim Que eu acordo Às 3 da manhã 4 E antes Eu estou na correria Vai ter um dia Que eu vou fazer a live Com o João do ônibus Vai dar ruim Mas eu vou participar Assim do seu canal Não tem problema nenhum Valeu, rapaziada Beijo no coração Bom dia para todo mundo Saudações, Jubro Negras Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Tamo junto Tem Fla-Fla amanhã Abraço